Caro cliente e amigo, dessa vez o vídeo é feito exclusivamente para você. A primeira palavra que tem a lhe dizer é que o nosso escritório e toda a nossa equipe detém uma gratidão muito grande pela confiança em nós depositado. Já que sem essa confiança a relação cliente-advogado ficaria comprometida. Também gostaríamos de lhe agradecer por ter acreditado na nossa filosofia de trabalho, a advocacia de precisão. Advocacia de precisão não é um slogan nem um lema, é muito mais do que isso. Consiste em prezar sempre pela qualidade técnica dos serviços prestados ao produtor rural, que só é atingida mediante aperfeiçoamento contínuo, seja através de especializações, cursos ou palestras. Consiste ainda em zelar da ética, seja através da transparência com você, cliente, te dando um feedback rápido, seja com os servidores públicos com quem lidamos diariamente e também entre os integrantes da nossa equipe. Por fim, a advocacia de precisão significa investir em tecnologia jurídica de última geração, tanto para a gestão do nosso escritório, quanto para o monitoramento diário dos processos, antes mesmo do cliente receber qualquer notificação. Sem esses três pilares, caro cliente, o serviço ficaria comprometido e o resultado esperado cada vez mais distante. Enfim, só temos mesmo a lhe agradecer. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Conte conosco para superarmos juntos os desafios da vida. Muito obrigado!